Meu lanchinho Vou comer pra ficar fortinho Pra ficar fortinho e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho e crescer E crescer, e crescer, e crescer Pombinha branca que está fazendo Lavando roupa pro casamento Vou me lavar, vou me trocar Vou na janela pra namorar Passou um homem de terno branco Chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspiu no chão Limpa aí seu porcalhão Tenha mais educação Sou você! Pombinha branca, o que está fazendo? Passou um homem Limpa aí seu porcalhão Tenha mais educação Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso Eu vou levar O meu lanchinho Eu vou usar Se eu tossir Se eu tossir ou espirrar Assim Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso Sou, sou, eu vou levar E o meu lanchinho Eu vou usar Se eu tossir Se eu tossir ou espirrar Assim Sou vocês agora Se eu tossir ou espirrar Assim Assim Obrigado.